Não estou entendendo. Depois você explicou aí que Raul Gil é um apresentador muito famoso. É que temos um apresentador aí pra si. Que fala assim. Tempo! Igualito. Exatamente. Exatamente pra si. A gente vai me filmar o caminho todinho, né? Como é? Eu vou filmar você de Raul Gil. Tempo! Onde estamos indo, Raul Gil? Praia do Seixo! Deixa lá vai, deixa lá vai. Banda! Junho, mete o Josuado. Banda! Adeus! Sancho! Uuuu! Uuuu! Vista! Uuuu! Uuuu! É! É! Tá demais! Consegue? Consigo! Tchau! Tchau! Tchau!